Eu sou Marcelo Mota, sou diretor de operações do aeroporto de Viracopos. As inovações tecnológicas que nós estamos trazendo para Viracopos, elas são todas focadas para o aumento do nível de serviço, nível de qualidade do serviço para os clientes, para os usuários. Lá em Viracopos nós estamos implementando uma série de soluções de segurança de alocação de recursos aeroportuários para que a experiência do povo de Viracopos seja uma experiência agradável. Então nós temos, em termos de segurança, por exemplo, nós temos câmeras de reconhecimento espacial que garante que toda pessoa de interesse possa ser identificada e ser seguida. Essas câmeras também têm funções específicas, por exemplo, de contagem de pessoas para que você defina para um determinado ambiente se tem um nível de conforto adequado ou não. Quando a gente ultrapassa um determinado número de pessoas, a câmera emite um alerta para a gente e a gente abre novas áreas, novos salões de passageiros ou sala de embarque, para melhorar o nível de conforto dos passageiros. Então é essa automação das funções que permitem que a gente trabalhe com a experiência do povo de passageiro. Para o próximo ano, nós vamos implementar também algumas novas ações, como por exemplo, o despacho automático de bagagem. O próprio passageiro pode etiquetar sua mala e daí partir para a entrega sem pessoas necessárias para estar ali trabalhando o processo e sem enfrentar filas. Então, esses são alguns exemplos de inovação tecnológica que nós estamos realizando agora. E aí E aí E aí E aí